Baticote nessa com meu mano, Gn01s, aê caralho Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir vir e me atravessa Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir e me atravessa Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir e me atravessa Comprar eu caixota na peça dos caras, daqueles que gostam de gozar na cala Pode vir e me atravessa Pode, 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 pode Pode, 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 pode Vim e me atravessa Bate, continue, sou com meu mano, já zero, já é caralho Pode, 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 Pode vir e me atravessa Pode, 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 pode Vim e me atravessa E com o filho pode vir e me atravessa Com caiu cachota na peça dos caras daqueles que gosta de gozar na cara Cozana, 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 cozana A CIDADE NO BRASIL